O áudio da Massa Associativa A equipa de Rogério Gonçalves procurou reagir a esta desvantagem, mas não conseguiu chegar à igualdade, visto que as duas equipas recolheram intervalo com a vantagem do Ferroviário da Beira. Na segunda parte, a tônica do jogo praticamente manteve-se com as duas equipas à procura do gol, mas acabou sendo o Ferroviário da Beira a marcar o segundo. O maior ascendente do Ferroviário da Beira acentuou e, por via disso, a equipa de Lucas Barrorígio procurou de forma intensa o segundo gol. E o confirmar da vitória surgiu numa obra de arte do atacante Mário, que aos 80 minutos conseguiu desferir um potente remate num belo momento de futebol, com a bola a ir parar ao fundo das redes do guardião do chibuto, que foi incapaz de deter este lance. Dei para frente, com a conquista da taça garantida. Na segunda parte, muitas oportunidades foram desperdiçadas, mas aos 63 minutos, as redes do ASAM da Tanzânia voltaram a apanar ao brilho das botas verdes do Super Mário. 2 a 0, alegria era... 3 a 0, alegria seruma o